Boa tarde Carol, eu estou aqui na Água de Cheiro e vim trazer hoje uma dica mais que especial. Tá chegando o dia dos pais e a gente não pode deixar de presentear essa pessoa mais que especial na nossa vida, não é mesmo? E minha dica é essa aqui ó, é o kit da Água de Cheiro, o Forest, que vem com o shampoo, com águas marinhas e Panthenol e a Colônia, que é uma fragrância muito especial, o seu pai vai adorar. Além de ter um precinho muito bacana, R$ 79,90, você ainda ganha de brinde esse desodorante, não é o máximo? A Forest é um perfume amadeirado, inspirado na natureza com uma fragrância bem marcante. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje e não se esqueça de vir até aqui na Água de Cheiro que vocês vão encontrar o presente ideal para o seu pai. Um beijo a todos os conectados e vocês sabem, Água de Cheiro, bonito é ser feliz! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.